Olá, o Minuto AGU está no ar. Você deve lembrar daqueles extremistas que na véspera de Natal do ano passado tentaram explodir um caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília, não é mesmo? Pois é, a Advocacia Geral da União acionou a justiça para cobrar dessas pessoas uma indenização no valor de 15 milhões de reais pelo dano moral coletivo e por ofensa à democracia e a segurança. Wellington Macedo de Souza, George Washington de Oliveira Souza e Alain Diego dos Santos Rodrigues já foram condenados e atualmente estão presos na papuda aqui em Brasília. A CPMI, de 8 de janeiro, pediu o indiciamento por associação criminosa, abolição do Estado democrático de direito e golpe de Estado. Além de ameaçar vidas, os envolvidos buscavam criar comoção popular para forçar uma intervenção militar impedindo Luiz Inácio Lula da Silva de assumir a presidência da República. A ação da AGU busca concretizar evidências do relatório da CPMI para fortalecer a cultura de democracia defensiva no Brasil. O Minuto AGU fica por aqui. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais.